Ela é gordinha mas é minha, não troco nada Quando sai comigo ela arrasa na balada Ela é gordinha mas é minha, tem gente querendo Olha que sucesso minha gordinha tá fazendo Ela é gordinha mas é minha, não troco por nada Quando sai comigo ela arrasa na balada Ela é gordinha mas é minha, tem gente querendo Olha que sucesso minha gordinha tá fazendo Olha, estamos aqui mais uma vez na Angelina Sabendo você que a Angelina agora tem um rio bonito Eita, bora aí! Pra mostrar pra você o melhor do plus size Olha, esse é o primeiro vestidinho E pra dizer pra você que nós estamos com a promoção bombástica Cinco reais de desconto em cada peça Quando você leva uma, duas, três Quando você leva dez, é dez reais de desconto em cada peça Quem tem isso gente? Só a Angelina Tá? Tô te aguardando aqui ó, rio bonito Você vem em frente ao ponto de táxi da rodoviária Solta na rodoviária Vem em frente ao ponto de táxi, não tem o que errar Eita, bora aí Você desce na esquina da Ricardo Eletro Você vai vir em direção ao shopping carro Você vira a primeira esquerda Vem em direção ao shopping carro lá Vai passar na minha porta Entra que você vai ver Promoção bombástica, dez reais de desconto em cada peça Tá? Angelina, o melhor do plus size Você não encontra lugar nenhum O melhor preço Pra você se sentir maravilhosa Gordinha, quem disse que tem que ser magra pra ser feliz Que me desculpem as magras Mas as gordinhas podem ser maravilhosas Tá bom? Tô aguardando vocês aqui Olha aqui Malha canelada Tá? Ó, ciganinha Super moderno Tá? Nós estamos aí na meia estação Tá? Chegando na meia estação Malha canelada Linda Pode jogar um cinto se você quiser Tá? Gordão eu vendo a vinte E esse vestidinho em cinquenta e cinco No desconto Vem pra cinquenta E se você levar um total de dez peças Nove tacado Vai sair a quarenta e cinco Essa cor E ainda tem o ovinho Tá? Essa cor é maravilhosa Preto, carne Vem em tudo Pretinho básico Não esquece disso Pretinho básico Disfarça tudo Que espetáculo Tem por que disse Que precisa ser magra Pra ser linda O modéstia é parte, tá? Olha aqui Que delícia Ciganinha Você regula aqui Tá? Custa Viscose Tá? Ó Você pode jogar aqui pra baixo Tem todo o charme especial Você vai pagar Cinquenta e cinco reais Que um desconto Vem pra cinquenta Se for no montante do atacado Vem para Quarenta e cinco Tô te aguardando aqui Ó E ainda tem Olha só Várias cores Vários estampos Exclusividade Tá? Aqui ó No barrado Exclusividade Tá? Olha aqui Olha que lindo No barrado Tá? E você tem aquela promoção Não esquece Acima de dez peças Desconto de dez reais E no montante aí Tinha não resolva Tá? Ó No varejo Participar do vídeo Vem cá Olha Essa saia é veló Olha aqui ó Não aparece nada lá atrás Não Isso é pro size Mais de dois metros e meio de pano Tá? Olha aqui Que linda Olha Que linda Olha Não é esse contor que você fica amarrando e aparecendo as peças Não é esse contor que você tem aqui ó A blusa A blusa A blusa é trinta e cinco No atacado Sai por vinte e cinco E no preço normal de desconto Sai por trinta A saia Sessenta e cinco E ela vai sair por cinquenta e cinco no atacado E Sessenta O tipo de seco não funciona de vez em quando E sessenta no preço normal de outro cinco reais de desconto Tá? Olha Mas é linda né? Tem outras cores Eu vou te mostrar Tá? Pera aí Então Olha isso aqui Aqui Como eu disse Olha Mais de dois metros e meio de pano Olha Olha aqui Olha Parece até a capa do Batman Tem de bolinha maravilhosa Tem uma bolinha E mais esse aqui ó Esse barrado aqui Lindo Tá? Não esquece Angelina, Arre Bonito E Itaboraí Gordinha Quem disse que tem que ser magra pra ser feliz? Que me desculpem as magras Mas as gordinhas podem ser maravilhosas Tá bom? Tô aguardando vocês aqui